Chegando aqui no sujeito literário hoje, com uma participação muito especial da Camila, a famosa mãe do Lucas. Luquinhas também é nossa participação especial, mas já faz parte do canal, né? Já é membro permanente do sujeito literário. E a Camila vem hoje pra falar com a gente. Pra falar do pequeno príncipe. Do pequeno príncipe, cara. Mostra lá. Mostra o pequeno príncipe lá. A opinião dela sobre a obra. A obra de Antoine de Saint-Experry. Peraí, deixa que eu falo. Como é que eu falo? É o pequeno príncipe de Antoine de Saint-Experry. Acho que é assim, não sei se o meu francês tá muito adequado. Tu acha que tá meio ruim? Tá. E aí Camila, o que tu acha do meu francês? Vamos ter que ir pra França estudar. Vamos ter que ir pra França estudar. Bom, cara, vamos lá. Vamos começar a falar primeiro dando a oportunidade da mamãe falar também, que ela tá só nos ouvindo aqui. Camila, a primeira impressão, porque quem leu o livro com o Lucas foi a Camila, não fui eu, né? Então, foi uma experiência que eles tiveram os dois. Vamos falar juntos. É, vamos deixar a mamãe falar como é que foi isso aí, essa conversa. Bem-vinda, Camila. Obrigada. Então, eu e o Lucas, a gente leu o pequeno príncipe juntos, de noite, né? Antes de dormir. 10, 20 páginas por noite, a gente foi lendo aos pouquinhos pra ele entender a história. Um livro de 93 páginas, mais ou menos. Isso, levamos uma semana lendo, mais ou menos. E aí, a Camila tem uma opinião em relação ao livro, né? Porque ele não tem uma classificação exata, assim, pra que idade é. Felizinho, vem pra cá pra gente não sair fora do vídeo. Vamos começar falando assim, Lucas, o que te chamou a atenção na história? A gente tem aqui um pequeno príncipe que ele vai visitar o planeta Terra. Ele acaba encontrando um adulto, né? No deserto do Saara. E aí, ele vai contando as experiências dele, que ele passa por sete planetas, né? Pra quem não conhece bem a história. O primeiro planeta foi... Não precisa contar assim por ordem, filho. Só tu dizia assim que te chamava a atenção. Tá. Tá, vai... Canta a história hoje. Você quer contar a história hoje, então deixa pra pra te ajudar aqui. Não precisa não ser. Ele começa conversando com um adulto no planeta Terra. É, agora eu vou contar. Na verdade, o livro começa com um aviador. Isso, começa com um aviador, ele vai contando a sua experiência. O aviador é quem narra a história. Certa vez, quando tinha seis anos, vi num livro sobre a floresta, vi virgem histórias vividas. Uma impressionante gravura, ela representava uma jibóia, engolindo um animal, eis a cópia do desenho. Eis a cópia do desenho. Ah, e tá aqui, vamos ver se a gente vai mostrar. Vamos ver lá pra... Não sei se dá pra ver, a gente vai aproximar mais um pouquinho, que a coisa depois eu aproximo na edição ali. Aí, aí os adultos não entenderam. Isso. E eles falaram, por que o chapéu daria medo? Isso, ele mostrou a figura, quando ele tinha seis anos, né? O aviador desenhou a jibóia fechada com um elefante dentro. E uma jibóia aberta com um elefante dentro aparecendo, né? Aí, é. Aí, ele perguntou pra um adulto se ele tinha medo dessa gravura. E o que os adultos enxergavam? Um chapéu. Um chapéu, os adultos enxergavam um chapéu, não um jibóia. Por que isso era? Ele não conseguia enxergar o que o aparelho foi desenhado. Aí, daqui um tempo... Hein, filhinho? O que tu acha que eles não conseguiam enxergar? O que tu acha, Candela? Eles precisam de muitos detalhes. É, os adultos precisam de muitos detalhes, né? Não conseguem ficar presos ao que... E aí, ele fala ali que os adultos se apegam a coisas que... Ao concreto, ao que tá sendo enxergado e não ao que... É, passou um pouquinho... A imaginação. Passou algumas... Tá, mas aí o aviador, ele abandona... Fazendo uma carreira de desenhista. E aos seis anos, né? Porque ele não foi encorajado a ser um grande desenhista. Então, desenha, cara. Desenha um... Desenha, fala, pessoal, tu gosta de desenhar? Adoro. A gente te encoraja, a gente... Vou até mostrar o desenho que eu fiz. Tá, tu pode até mostrar, mas... A gente te encoraja no desenho ou não? No final, tu mostra o desenho. Fiquem aí. Quem quiser ver o desenho do Lucas no final do vídeo, ele vai mostrar um dos desenhos dele. Então, filho, aí ele vai... Falando do livro, eu achei bem interessante o livro do Ricardo. Tá, e o que tu achou mais interessante, assim? Chamou mais atenção. Porque ele vai começar a conversar com o aviador e aí ele vai contar pro aviador as experiências dele em outros planetas, né? Em outros... E aí. Tá, tu lembra que o aviador, ele cai... Do avião dele. Cai no deserto, né? Isso. É. A história tá meio triste. Ah, é. Aí o aviador, ele cai no deserto e ele tem só água e mantimentos pra oito dias pra ele já consertar. É, falar e eu vou cantar um pouquinho. Tá. A gente pausa. Tá, vamos parar aí. E o Lucas vai lá buscar o cozinho dele, é isso? Não, ele vai tomar água. Ah, ele vai tomar água. Então a gente já volta. Bom, voltando aqui. Agora o Lucas já tá a posto de novo, a mãe Camila também pra poder falar com a gente. Eu marquei várias coisas no livro, né? Vocês podem observar. E esse livro... Tá feliz que eu aguento aqui, né, cara? Eu também tô. E aí a gente tem algumas coisas pra conversar. A gente já falou meio por alto. O lugar onde o aviador caiu foi o deserto Saara. E essa questão do deserto é bem interessante também, né? Porque o deserto, em tese, né? O que a imagem a gente faz é que é um lugar onde não tá habitado e onde as necessidades de água, né? De se hidratar e de fome, elas se exacerbam dentro do período que a Camila falou, né? Essa questão de oito dias que ele tinha pra consertar pra sair dali. Então fica essa questão também. Esse pequeno príncipe, ele teria vindo de um outro planeta? Ele seria uma miragem? Não sei. Você chegaram a pensar sobre isso? Não. Aí então, aqui no inicio, a gente tem isso, né? Ele vai conversar com o aviador e ele vai fazer uma pergunta, vai fazer um pedido pro aviador. Isso. O que ele pede pro aviador? O que ele pede pro aviador, tu lembra? Porque se vai lá no final, vai voltar. O que ele pede pro aviador desenhar um carneiro? Desenhar um carneiro. E por que ele queria que desenhasse um carneiro? Porque lá no... Porque na boleta só não tinha... Tinha uma árvore, lembra? Muito grande. Ah... Que ele... Que chamava baobá. Ba-rupa. É, eu acho que é assim que chama. Baobá. É, boa-ba. Então, essa árvore, o que ela fazia com... Lá no planeta dele, o que ela acabava fazendo? Se ela se suma... É baobá mesmo. Baobá. Ela acabava... Se não cortasse ela pela raiz, ela tomava conta de todo o planeta. Então, ele tinha que ter esse cuidado, de cuidar do planeta dele. Tinha que tirar, cortar... É, lá tava ele lá. O carneiro. Isso mesmo. Eu vou lá até... E aí, ele pediu pra desenhar, então, esse carneiro. E aí, depois, mais pra frente, também, aqui tem outra questão interessante, que ele fala, assim, ó... Quando a gente anda sempre em frente, não pode mesmo ir longe. Ou seja, quando a gente tá sempre, assim, pré-determinado a fazer uma coisa, não consegue enxergar na volta, a gente não vê coisas... Deixa de ver coisas importantes pelo meio do caminho, né? Então, ele também vai colocar em discussão isso. Que os adultos levam muito a sério, né? Estão sempre se levando muito a sério. Não preocupados em fazer cálculos, essas coisas. O que que tu acha, Lucas? Tu acha que os adultos levam muito a sério, assim? Tu não. Eu não me... Eu não me levo a sério. Não. A tua mãe... 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 A tua irmã... A tua mãe... 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 Então... Os adultos também... Adoram números... E eles vão... De alguma forma... Perdendo a imaginação... A criatividade... Adoram mais números. Mais números do que do quê? Do que... Brincadeias... Estou no caso... Não, no caso. Eu de novo... Não... Mas a minha Dina, no caso... Ela passou um pouquinho nos limites, né? Porque ela andou no meu patinete Parece que ela não teve nem... Todo mundo vai ficar sabendo que a Dina anda no patinete do Lucas Que horror, cara Então quebrou? E tu lembra que o Pequeno príncipe, ele pede pra ele desenhar um carneiro E aí ele faz o... Vários carneiros, e não tava muito doente Ou não apareceu um carneiro Isso, foi o criador É, depois ele fez com uma caixa Isso Botou dentro uma caixa O carneiro, né? Nunca vai se saber qual que é um carneiro que... Foi a solução que ele deu ali, né? Botou o carneiro dentro da caixa É, e ele fala assim Que as crianças tem que ter sempre muita paciência com as pessoas grandes Isso que eu achava legal do Lucas comentar Tu também acha, cara, que tem que ter paciência com a gente? A gente não entende as coisas... Quero, provavelmente Ah, quero A gente não... Tu tem que ter paciência com os adultos Porque a gente não entende as coisas que tu fala, é isso? Hummm... Ah, mais ou menos Mais ou menos? Ah não, mais ou... Mais ou na... Na minha aula, né? Hummm... Tá Aí, vamos adiante Vamos adiante, vamos adiante Aí, o aviador, ele fala que o Pequeno Príncipe não é muito de responder perguntas, né? Isso Aos poucos, o aviador vai conhecendo mais sobre o Pequeno Príncipe pelas coisas que ele vai contando do seu planeta Então, o Pequeno Príncipe conta que no planeta dele tem essas árvores, né? Por isso que ele quer o carneiro Isso Ele conta também dos vulcões, lembra? Que ele tem três vulcões Tem um que ele tá... Um tá em... Utilção É, ele tá conseguindo... Instinto Não sei se é extinto a palavra É É ler Sério? Não precisa E os outros dois estão em atividade, então ele... Meira opção Ele cuida, né? Dos vulcões Então, olha o planeta dele que interessante, tem três vulcões Um baobá Tem o... Ele tem que colar... E o que mais que tem no planeta dele? Tem uma coisa muito especial lá no planeta dele, o que que é? A flor Uma... Rosa Uma rosa A rosa E aí ele quer fazer o que com essa rosa? Ele quer proteger, botar dentro de uma redoma de vidro Quer cuidar, ele fica sem saber muito bem o que que ele faz com essa rosa, né? Porque a rosa... A rosa tem várias necessidades É Ela é dramática Ela pede coisas, né? Ela... Será que o primeiro comeu lá? Ah, isso a gente não sabe Ah, essa é a grande questão do livro, né? O mistério que fica, né? Final Tá Bom, aí a gente vai falar agora, então, com relação aos planetas que ele visita, né Camila? Isso Vamos lá O primeiro planeta é o do... Do... Rei Do rei E aí o que que vai estar sendo discutido ali? Que ele vai estar colocando que... Mais a questão do poder, né? O que que o rei... O rei espera que ele seja um súdito Isso Ele vai obedecer as ordens Mesmo que a ordem seja uma ordem pra... Que ele faça a coisa que o pequeno príncipe quer, então... É, e vai ridicularizando um pouco essa questão das ordens, né? Então, ele... O pequeno príncipe, como toda criança, ele não tá ali obedecendo ordens, ele tá... Ele fica com sono, ele boceja, e aí... Aí o rei ordena que ele boceje, né? Então... Aí ele fica um pouco de tempo conversando com o rei, mas logo ele vai pro segundo... E o rei quer fazer ele de ministro, quer dar um cargo pra ele, pra ele ficar... Isso, quer dar um cargo importante pra ele ficar... E tem essa coisa também de cada um no seu mundinho, mas não quer ficar sozinho... Aí vem o vaidoso Aí vem o vaidoso Isso E aí, o que os vaidosos querem no outro planeta? Que admirem Que admirem eles Isso Isso aí Aí o príncipezinho também não fica muito nesse... Não está muito bem com essa coisa de ficar... Tendo que idolatrar o outro E vai pro terceiro planeta, que é o planeta do... Bêbado Do beberrão É E aí ele vai... E aí o beberrão sente vergonha por beber E bebe mais por sentir vergonha de beber E aí o pequeno príncipe não entende muito isso, né? Uhum Por que que ele bebe? Então se ele sente vergonha, ele bebe mais... Então o pequeno príncipe não... É, ele bebe porque bebe Se ele fala para esquecer Esquecer o que? Esquecer que eu tenho vergonha Vergonha de que? Vergonha de beber Beber Esse é um dos diálogos bem interessantes mesmo Tu limpa, né Camila? Aí tem o quarto O quarto planeta O quarto planeta Que é o do empresário Isso Que conta as estrelas Mas o pequeno príncipe não entende Ele fica contando as estrelas, mas ele não faz isso Nada com essas estrelas Ele não admira as estrelas Ele não guarda Ele fala sempre que eu sou um sujeito sério Gosto da exatidão dos números, né? Aí mostra essa questão de... De... O que que tu faz com... Isso, de ficar... Esqueci de falar Faltou a palavra O que que... Ele vai falar... Vai pensando a palavra Ele fala assim Eu sou um sujeito sério Acumulando Exatidão E acumulando Perfeito A questão da acumulação E o que fazes com as estrelas? O que eu faço com elas? Sim, nada Eu as possuo Tu possui as estrelas? Sim Mas eu já vi um rei que... Ah, os reis não possuem Eles reinam sobre É muito diferente Então o empresário é isso Ele vai perguntar a criança Na época do príncipe Tá, e de que serve possuir estrelas? Serve para ser rico E de que serve ser rico? Para comprar outras estrelas Estrelas? Se alguém achar E aí fica essa questão, né Ele diz que é dele porque ele pode comprar Mas elas estão lá, né No céu Interessante que os planetas que o pequeno príncipe mais conversa e fica questionando É justamente os planetas do rei e do empresário Porque são questões que para ele não fazem sentido, né De mandar, de obedecer De essa questão de súditos de alguém E do adquirir coisas para não... Para ficar acumulando, né O que seria possuir, né Ele coloca uma discussão isso, né Que a gente possuir as coisas O que seria possuir as coisas? Seria poder acumular Como a Camila falou Ou, né De repente a gente pode, por exemplo Possuir aqui muitos livros Mas o que eu faço desses livros, né Isso que é o mais importante Bom, aí ele vai chegar no quinto planeta Que era o menor de todos E aí é aquele cara do Lampião, tu lembra? Ah, né Que ele acende e apaga o Lampião O planeta era tão pequeno que só cabia um Lampião e o acendedor de Lampiões É E aí ele gostava, o pequeno príncipe gostava muito de ver o pôr do sol, né Ele sempre fala Isso, ele arrastou a cadeira dele na planetinha dele 44 vezes, se não me engano Para poder ver o pôr do sol 44 vezes Ah Mas esse planeta era tão pequeno E ele tinha, e antes o acendedor, ele tinha um tempo de descanso Isso é interessante também Isso A questão do tempo, né E aí o planeta começou a girar tão rápido Que agora ele só tinha Um minuto Um minuto Um minuto para acender e um minuto para apagar Então ele acendia e apagava, acendia e apagava Ele não descansava Fazia muito tempo que ele não descansava Aqui tem a ver com a questão de executar as tarefas, né E da sensação de que o tempo passa cada vez mais rápido Exatamente E aí ele tenta dar uma sugestão para esse acendedor de Lampiões Que ele poderia ficar caminhando Porque aí toda vez que o planeta mudasse de posição Ele estaria sempre, né Num mesmo, digamos assim Ele poderia ficar mais tempo Sem ter que ficar acendendo e apagando Acontece que ele diz Ah, mas o que eu gosto mesmo é de dormir E eu não vou poder descansar E eu não dormia muito tempo Eu não dormia muito tempo Então Bom, aí ele vai sair desse planeta também A gente vai sempre aqui tentando incentivar as pessoas a lerem o livro, né E ele chega no sexto, estamos chegando no final No último planeta Penúltimo É, esse é o penúltimo E aí Esse sexto planeta era habitado por um velho que escrevia livros enormes Ih, meu pai Não, cara É Quem sabe hoje eu não vou escrever livros enormes Quem era esse? Tu lembra? E ele tinha uma profissão Qual era a profissão desse? Qual era a profissão desse? É difícil G Ógrafo Geógrafo E o geógrafo E aí é legal também o diálogo, né O que é um geógrafo? Ele pergunta E aí ele vai responder para o príncipe, né É um especialista que sabe onde se encontram os mares, os rios, as cidades, as montanhas, os desertos Só que aí o pequeno príncipe pensa que ele visitou esses lugares todos Ele diz que não, que ele precisa dos exploradores E pensa que o pequeno príncipe é o explorador, né Pra poder trazer eles Mas o que eu penso aí a respeito disso é que que adianta tu ser um especialista, né Que sozinho ninguém faz nada Então ele era um especialista, mas ele só poderia registrar, né Os achados se alguém fosse explorar Então ele precisava de outra pessoa Na verdade todos os planetas que o pequeno príncipe visitou, né Desde o rei Eles eram habitados por uma única pessoa Sozinhas Mas que sozinhos não conseguiam Exercer, vamos dizer assim, as suas profissões A não ser o do Lampião, que ficava acendendo e pagando sozinho Mas o Beberrão, né Mas tava sozinho Eram planetas solitárias, digamos assim É, a gente pode pensar nos nossos pequenos mundinhos que a gente vai criando assim E o pequeno príncipe, apesar de um planeta pequeno, ele tinha a rosa, né A rosa conversava com ele E aí ele vai pro sétimo planeta, né E nesse sétimo planeta é justamente o planeta Terra Isso Bom, ele vai encontrar a raposa e a serpente Primeiro a serpente, depois a raposa, é isso, né Isso E aí Ele encontra as flores também E ele não entende porque que o Um jardim 3 mil flores Calma, dá tempo Calma, antes do final Ele encontra 5 mil rosas Ele não entende Por que seria tão especial a rosa do planeta dele Se tem um jardim, a gente já tinha 5 mil já, né 3 mil, é É, 5 mil, acho Mas a gente tá querendo ser adulto aqui, né Se é preciso, tanto faz E aí tem o diálogo com a serpente e com a raposa Cara, o que que a serpente pra ti, assim Te diria, assim Te simboliza pra ti, assim Porque Ela acaba sendo traiçoeira, né É, porque depois ela morre Porque não brinca esse pior E no caso ele vai pro planeta dela e ele pediu, não foi? Pois é, ele pediu Aí ele Eu acho que ele morreu no final Pois é, isso é uma questão interessante Porque ele falou que ele vai pro planeta E vai voltar pro planeta dele Vai deixar Então assim, tem essa coisa também Metafísica mesmo, assim Até espiritual, né O Lucas falou que ele teria virado um espírito O Lucas me comentou, né filho? É Que ele teria virado um espírito Bom, as interpretações E teria ido pro planeta dele Pois é, aí também Aí essas questões são muitas Porque ele seria uma miragem do adulto E é interessante que ele fala com a serpente, né Que faz um ano que ele tá no planeta Terra Como o aviador faz oito dias Isso Né, sete, oito dias Por questão do tempo Então ele, pra ele ele fala Já faz um ano que eu tô nesse planeta Já faz muito tempo Então me encontra no lugar que eu cheguei, né Naquele lugar Ele fala com a serpente A raposa traz a questão do cativar, né É, tem aquela frase que é célebre, né Isso Que tu te torna eternamente responsável por aquilo que cativas, né Isso E ela pede pra ele cativar ela, né Pra eles virarem amigos Então o pequeno príncipe cativa a raposa Então pra fazer amizade Eu, Camila, primeiro Antes da gente começar a namorada A gente se tornou amigo, filhinho, sabia? Pra te poder vir ao mundo Antes de tudo a gente teve a nossa amizade Então primeiro a gente cativa a pessoa, né Já fica a dica também Pra quem tá querendo conquistar, né, cara Primeiro a gente cativa Vem pra cá, filho O pessoal não vê tu faz essas caras E a gente fala Ah, meu pai não é pergadito isso Mas a gente cativa e depois a gente faz o que? A amizade Por isso que a gente é eternamente responsável Porque a gente cativa Então o pequeno príncipe era responsável pela rosa E pela rosa E também pelo adulto Que eles se tornaram amigos, né Tiveram uma aventura juntos ali Em busca da água Bom, esse livro tem milhões de interpretações, né Camila O Luquinha já tá até ficando até meio cansado de a gente conversar Eles leram... Vocês leram durante quantos dias? A gente leu uns sete, oito dias Me pareceu que o final Por trazer questões um pouco mais... Ah, gente... Só deixa uma... Trazer questões mais reflexivas, né Sobre a existência, sobre a nossa existência Sobre a vida Sobre o final da vida Me pareceu que o Lucas não conseguiu prestar tanta atenção Ele ficou mais esperto do que, por exemplo, nas partes que o príncipe conversava com a raposa Com a serpente, com a flor E aí diz que não... Com os planetas Eu acho que o finalzinho ali ele não entendeu muito bem A gente até releu depois, num dia de manhã A gente releu o finalzinho, né filho? É Que aí tu viu... Já viu que ele... Que aí ele... Pra poder voltar pro planeta dele Ele teve que deixar o corpinho dele que era muito pesado E aí ele pediu pra serpente picar ele, né Antes ele conversa com a serpente E o que ele fala pro aviador? Que não é pro aviador... Ele ficava lá junto com ele Ele ia embora e depois ele ia voltar no dia seguinte Isso, por quê? Porque o aviador ia pensar que ele estava morrendo, né Que o príncipe estava morrendo, sofrendo E não queria que ele sofresse E não queria que ele... Isso Então ele fala pro aviador E no fim o aviador chega quando ele já foi picado pela serpente, né E tá já deixando aquele corpinho e voltando pro planeta dele E tem essa coisa de contemplar o desconhecido, de saborear o mistério, né Que não é preciso a gente saber tudo Porque o grande mal hoje da sociedade é a ansiedade, né Eu posso falar a verdade? Pode falar, Filipe Ah, eu também tenho uma parte do livro que fala Se tu olhar pras estrelas, o mundo vai mudar pra você Isso, o que ele fala Porque o aviador fica triste, né Porque gosta do sorriso, da risada do pequeno príncipe E aí ele diz, então esse vai ser meu presente pra ti Eu te deixo meu sorriso Que minha risada E toda vez que tu olhar pras estrelas Vai ser como se elas estivessem rindo pra ti, né Isso te marcou, Filipe? Sim Muito bom Só que o aviador ele fala no final, né Que dependendo do que aconteceu com o carneiro Porque ele deu pro pequeno príncipe um carneiro dentro da caixa O desenhado, né Que mais que ele deu? O que mais que ele deu? O pequeno príncipe pediu pra ele fazer uma... O que que era? Uma focinheira pra não comer a rosa, né Isso, e aí ele dá a focinheira e só que ele esquece de botar o... Isso, aquela parte que prende Pra fechar, que fecha É Então a gente não sabe se no fim o pequeno príncipe, né Conseguiu cuidar da rosa Ou ele teve um escude Isso, isso mesmo Cuidou Eu boto lá o desenho depois de qualquer coisa, Filipe Porque eu acho que daqui não vai dar pra te olhar Tá aí, ó E aí a gente ficou com esse mistério Então pode ser que as estrelas sorriam, né Deem risadas se o carneiro não comeu a rosa Mas se o carneiro comeu a rosa, pode ser que as estrelas... Chorem Chorem Porque o tríncipe ficou triste E também é um alento pra que nós, assim, pais, né A gente perceba que a gente vai errar, a gente vai acertar O cuidar é isso, né Não tem uma forma Ah, agora eu vou mostrar o desenho ainda Ah, é Então agora a gente vai encerrar o vídeo com o desenho do Lucas Tchau Vou fazer aqui pra... Tá, o Lucas voltou aqui com o desenho dele do pequeno príncipe Tô mostrando pra vocês na edição Vocês já tão vendo aí na tela o desenho do Lucas Ficou muito legal esse pequeno príncipe Vai dar pra quem esse pequeno príncipe? Puxa vida, vou ter o Lucas mais rascado Não vai dar pra ninguém, é dele o pequeno príncipe Eu vou dar, vou dar Pra quem, cara? Vai ser mistério No outro vídeo a gente conta A mamãe e a câmera já tá cansada de assentar no chão Pode ser pra você queira tudo Ela está ajoelhada aqui Ó, de repente, se alguém quiser o desenho do Lucas aí Vamos ver Mas aí tem que ser daqui da cidade, né, cara? Nós vamos mandar um... Um desenho do pequeno príncipe pelo corrente, pelo amor de Deus Bom, deixar as pessoas... Ah, mas não tem como comentar nesse vídeo A não ser que dê esse não bote que é pra criança Vamos ver, eu vou pensar Como é que eu vou fazer na hora de subir o vídeo pro canal Pra que alguém possa comentar aí Vamos deixar que as pessoas possam comentar, né, Lucão? Vamos terminar? Vamos terminar Falando o que que tu achou do livro Isso O que eu achei do livro? Olha só o final, Edu Segura Deu Legal 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 Interessante Foi legal ler ele antes de dormir? Foi Mas foi legal porque era o livro ou porque era com a mamãe? Com o livro e a mamãe Ah, o livro e a mamãe? Quer dizer, eu já tô de fora Tchau Se a literária acabou pra mim Não, tá, eu voltei Então... Nós vamos reler ele, eu acho, né A gente teve que reler algumas partes Porque, como eu falei, eu acho que tem reflexões mais profundas Que talvez a criança não consiga entender da maneira que a gente entende, né Porque ele também tá... É, passa o livro pra reler várias vezes, né Isso E ele fala isso também, né Que os adultos são mais difíceis, né Que eles precisam de mais explicações Precisa ser mais crianças, né Então eu acho que a gente tira desse livro Que o importante é a gente preservar a criança dentro da gente, né Muito bom Não deixar de fazer coisas porque acha que é coisa... Ai, que bobo aquilo, né É uma coisa de criança Mas que bom que a gente faça coisas de criança De vez em quando E que a gente... Eu acho que também outra mensagem é a importância de cativar as pessoas, né E de se tornar responsável por essas pessoas de alguma forma, né Ajudar, cuidar Às vezes trocar uma mensagem, uma conversa, né E também a questão de... Do fim da vida, né Eu acho que isso é importante também pras crianças A gente tem que ir conversando sobre isso, né Trazer a questão desse final de forma mais natural possível E que eles compreendam, né O Lucas... Quando a gente releu o finalzinho do livro Ele falou... Ah, ele virou uma estrelinha, né Ele voltou pro planeta dele em forma de estrela E deixou esse corpo que era muito pesado Voltou em forma de... Ai, a flor também pode ser queimada pelo sol Por isso que ele cuidava da flor, né Botava aquele protetor do sol Então tá, agora deu pra ver porque a tua mãe me cativou tanto também, né E pra terminar o vídeo eu vou terminar com o levinho na mão Tu vai terminar com o levinho na mão e vou dar um beijo na tua mãe Posso? Então tá, então... Então estamos muito felizes de ter recebido a mamãe Camila aqui Como fazer votos que ela volte no canal, né cara É Pra participar mais vezes com a gente Qual vai ser o próximo livro que a gente vai ler? O próximo livro? Exterior... Ah... Ele já tá na minha mentezinha Corre Agora ele vai contar só pra Camila, tá E se vocês querem saber qual é o próximo vídeo Então você tem que ficar acompanhando aí o canal, tá bem? Ah... Muitas conversas aqui, eu não sei qual é o livro E eu não vou mais ler o livro pro Lucas, eu acho Perdi, perdi esse momento, né Ah, tu pode ler? Ah, que bom Então todo mundo vai acabar feliz hoje Tá, muito obrigado aí pra quem assistiu Se quiser deixar um comentário, compartilhar o conteúdo Ah, eu vou dar uma dica com você Ah, mas é aquilo de curte aí Vou, claro Como é que ela fala eu não sei qual é essas coisas Fala lá Então tchau gente Se inscreve no canal E dá like no vídeo Só aí Até a próxima gente Tchau 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 tchau